Então, pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa participação no Anan Park, com a nossa sessão A Boa Vinda do Modernismo na Arquitetura Brasileira, 1940 e 1960. Para ficar de maneira mais organizada, eu separei a introdução em duas partes, uma parte geral sobre o que é a sessão e, em seguida, a apresentação de cada trabalho e, logo depois, as apresentações dos vários membros da sessão. Eu vou compartilhar aqui a tela para todo mundo acompanhar o que eu montei para nos ajudar nesse processo. Se a tela estiver aparecendo, eu vou colocá-la maximizada. Pronto, está aqui. Está todo mundo vendo a tela direitinho, só para confirmar? Perfeito, então. Então, vamos começar a nossa participação. Bem, a sessão compõe o eixo historiografia do Anan Park e o título é A Boa Vinda do Modernismo na Arquitetura Brasileira. Eu vou ler o texto para ficar mais fácil, não fazer nada avulso, já que o tempo também é limitado e não dá para cansar nesse sistema remoto de apresentação. Bem diferente da crise da legitimidade do movimento moderno no segundo pós-guerra, em época internacional, entre as décadas de 40 e 60, o reboque do êxito obtido na exposição Brasil Builds, A arquitetura moderna brasileira conquistaria uma progressiva hegemonia no campo arquitetônico nacional. Uma das explicações recorrentes na historiografia para tal fato aponta as implicações internas do êxito internacional dessa arquitetura, em que, abre aspas, o sucesso de nossos arquitetos modernos no estrangeiro contribui para fortalecer as raízes desse novo estilo no país, conforme fala o crítico de arte Mário Barata ao tratar da questão em 1953. Conforme essa interpretação, o imediato e entusiástico reconhecimento externo, novamente uma citação do Mário Barata, da arquitetura moderna brasileira, teria gerado as condições ideais para que os modernos estabelecessem um sólido e prolongado predomínio sobre o campo profissional, impondo-se nas disputas com outras tendências arquitetônicas correntes. Indo além, para o Minglin, personagem e autor dessa história, as repercussões locais transcenderam as fronteiras profissionais para alcançar o inusitado sentido social junto ao, entre aspas, homem comum, que, novamente citando o Minglin, desconfiado e irônico por natureza, começou a sentir orgulho de edifícios que, a princípio, tinham considerado engraçados ou bizarros, com secreta admiração, tratando-os por apelidos, privilégio do crítico da rua, segundo o Minglin. Embora responda adequadamente a questões relacionadas à expansão da arquitetura moderna entre os circuitos profissionais e a ampliação de sua presença junto à seleta clientela composta pelo Estado e setores da elite intelectual e financeira do país, a tese do sucesso externo, desdobrada em hegemonia interna, demanda a incorporação de outros fatores e processos para explicar a ampla difusão e aceitação que essa arquitetura alcançaria no Brasil afora na segunda metade do século XX. Nos trabalhos que compõem essa sessão, investigam-se novas perspectivas de entendimento do sucesso do moderno, no caso brasileiro, por um caminho que supõe transpor as fronteiras do campo profissional e disciplinado e seus canais de publicização usuais, com atenção frequentemente restreita a especialistas e iniciados em matéria de arquitetura, para reconhecer o funcionamento de estratégias de consumo e formação de gosto dirigidas ao público em geral, em meio a incipiente sociedade de consumo que se configura no país a partir dos anos 50, em particular. O que se explora é a conversão do moderno em valor simbólico e cultural, e sua captura em práticas voltadas à persuasão das camadas médias, se osas em participar e compartilhar dos valores e imagens associadas a ideia de modernidade, na aquisição de bens materiais e simbólicos, na forma de viver e morar, no qual a arquitetura moderna brasileira, massivamente divulgada e celebrada dentro e fora do país, tornasse-ia uma referência fundamental. O primeiro trabalho de associação, de minha autoria, Francisco Salles, chama-se A Redução da Forma, Publicização e Consumo da Moderna Arquitetura no Pós-Guerra, explora a vigência de práticas midiáticas e políticas eleitoriais várias, voltadas a leituras não especializadas, interessadas em consumir, entre aspas, a arquitetura moderna nas condições possíveis, na perspectiva de problematização da noção de modernismo popular, se aderiu à produção decorrente desse processo. O segundo trabalho, Consumo e Domestridade em Casa e Jair nos anos 50, só para explicar um pouco, eu fiz uma pequena alteração na sequência dos trabalhos em relação ao que está apresentado no site do evento, porque o Anderson não pôde, então eu mudei a posição dele, ele seria o segundo e está em último agora, só para explicar isso. Em Consumo e Domestridade em Casa e Jair nos anos 50, Maristela Janjúlio investiga o papel da publicidade na revista Casa e Jair nos anos 50 e as estratégias usadas pela revista para apresentar e convencer seus leitores sobre como os novos produtos disponíveis para a casa são indispensáveis a uma vida moderna e confortável. Com o olhar voltado à incorporação de estilemas modernos na política internacional dos IAPs, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, o trabalho de Luísa Medeiros Lima e de Ângela Ferreira, Modernismo à Prestação, Sugestões Modernas na Natal dos anos 50, revela tanto no ânsito do papel das organizações executoras da política internacional da época, quanto o alcance de iniciativas publicitárias na promoção dessa arquitetura. Em O Lugar da Cozinha na Boa Vida Moderna, Brasil e Estados Unidos, 45 e 60, viu na Vidal a bordo do espaço doméstico moderno em perspectiva comparada, partindo do reconhecimento da repercussão da casa de classe média produzida nos Estados Unidos entre 45 e 60 no contexto brasileiro. Por fim, em Aprazir e Paisagem, o Morar Moderno Suburbano no Morumbi, Anderson D'Alba ilumina as relações entre a modernização de São Paulo e a suburbanização do Morumbi na década de 50, tomando como estudo e, em todo caso, o bairro Paineiras no Morumbi. Eu vou passar agora, logo em seguida, a apresentação do meu trabalho, que já que é o primeiro da sessão. Bruno, só uma coisa, há um tempo mais ou menos regulamentar, recomendável, 10 minutos, 15? Isso depende de você, isso a gente tem até o horário final da sala. É, não, é bom, como eu não sei se esse remoto é muito cansativo ou não, vou fazer uns 10 a 15 minutos no máximo para poder, talvez, liberar o pessoal para quem quiser participar, perguntar. Eu vou, então, marcando 15 para cada um, a gente pode determinar que está ok e eu vou avisando. Tá bom, então, obrigadão. Vou passar agora a apresentação do meu trabalho, chama-se A Redução da Forma, Publicização e Consumo da Moderna Arquitetura Brasileira no Pós-Segunda Guerra. No Pós-Guerra. Vamos lá. Entre as décadas de 40 e 60, a arquitetura moderna brasileira, repercutindo o reconhecimento amealhado dentro e fora do país, torna-se objeto e veículo de consumo massivo em meio a incipiente sociedade afluente que, então, se configura no país. Identificada o processo mais geral de modernização que por que passa a sociedade brasileira no período, essa arquitetura logo se imporia igualmente com o ícone de uma modernidade almejada. No entanto, entre a emergência do desejo por uma casa moderna e sua realização em larga escala por amplos setores e segmentos da classe média do país, a representação do moderno em arquitetura seria tensionada desde fora dos circuitos eruditos, das instâncias de exposição, debate e legitimação da arquitetura moderna brasileira. Esvaziada em grande parte de sua carga ideológica e vínculos políticos, simplificada em seus atributos estéticos formais, uma aproximação à arquitetura moderna brasileira seria assumida por uma nova classe de clientes privados como um fator capaz de propiciar certo grau de distinção social, instigando o desejo em participar do imaginário a ela associado. Entender essa passagem do desejo de realização, que é em suma também a história do sucesso, entre aspas, da arquitetura moderna brasileira, supõe transpor as fronteiras do campo disciplinar e profissional e de seus canais de publicização usuais, com atenção frequentemente restrita aos especialistas e iniciados em matéria da arquitetura. Supõe também trazer para a interpretação desse processo a contribuição de agentes diversos, pouco ou nada coordenados, que operaram à margem dos circuitos de distinção da esfera erudida da arquitetura, ao mesmo tempo em que exploravam, hábilmente, para fins midiáticos e comerciais, as formas livres e pouco ortodoxas que moldaram a imagem dessa arquitetura, cultivada na produção dos arquitetos da escola carioca, ou melhor, na arquitetura de Oscar Niemeyer por autonomásia. Entre os agentes, cujos papéis na larga aceitação da arquitetura moderna brasileira precisam ser adequadamente considerados, estão o aparato mediático publicitário, as indústrias de materiais de construção, tintas e acabamentos, instalações, além de empresas de imobiliário e objetos de decoração. Talvez, só levando em conta as funções desses agentes, possamos entender a disseminação social dessa arquitetura, quando a reação comum frente a ela e a outros países foi de amplo rechaço, razão pela qual acabou por ficar circunscrita a parcelas específicas da população, notadamente aqueles setores mais adastados de capital financeiro e cultural. Sobretudo, as iniciativas editoriais foram fundamentais na construção de nexos produtivos entre a esfera erudita e o consumo mais extensivo dessa arquitetura, funcionando à maneira de mediadores culturais na formação de gosto de um público pouco ou nada afeito ao circuito artístico-arquitetônico moderno. Revistas como Casa e Jardim, Oscar Pelo de Projetos e Sugestões, Arquitetura e Decoração e outros afins, usaram em curso estratégias específicas de persuasão em práticas discursivas, imagéticas e projetuais voltadas à formação do olhar e do senso estético dessa nova clientela. Através dessas ações, as publicações instigavam apropriações flexíveis e a livre interpretação de estilemas formais afinados com a arquitetura moderna brasileira, no desenho de versões edulcoradas, de expressões arquitetônicas sem pedigree referendadas naquele modelo erudito. Em geral, voltadas a públicos não especializados ou apenas iniciados em arquitetura, essas publicações constituíram-se em espaços de negociação entre a vigorosa cultura arquitetônica moderna no Brasil, da segunda metade do século XX, e as expectativas, anseios e demandas quanto ao morar moderno das queimadas médias urbanas do país em franca inserção no circuito de consumo de bens materiais e simbólicos. A mediação cultural exercida por tais publicações interpretavam e traduziam para parcelas específicas da população conhecimentos e padrões de gosto relacionados às práticas cotidianas. Só para ter uma ideia do potencial impacto dessas publicações e suas práticas, dado o seu alcance de público, quanto nos anos 50, revistas do circuito profissional como Módulo ou Acrópole punham em circulação 6 mil exemplares, no primeiro caso, entre 3 e 4 mil exemplares, no segundo, já em seu primeiro ano, a revista Casa de Jardim, criada em 53, teve uma tiragem de 50 mil exemplares, chegando a 85 mil exemplares no final da década de 50. Sugestões, isso aqui é uma coleção de 10 álbuns planejados, só foram publicados 6 ao final, álbuns de projeto para a venda também à russa, produzindo 10 e 15 mil exemplares de cada álbum de projetos que publicavam. A produção que emerge desse consumo massivo de referências e modelos eruditos da arquitetura moderna brasileira não deixaria de ser objeto de observação e crítica por alguns dos protagonistas dessa arquitetura. No começo da década de 50, quando a bela criança, assim como a Lina Bubati, tinha uma arquitetura moderna brasileira, tinha suas licenciosidades e travessuras desveladas e acusadas de formalismo gratuito, tanto por críticos estrangeiros como Max Bill, como por parcela de arquitetos mais socialmente comprometidos no país, a multiplicação de obras explorando livremente o vocabulário de formas modernas, forjado por Oscar Neymar e companhia, seria lido como um sinal preocupante dos caminhos, ou na verdade, descaminhos potenciais de uma cultura arquitetônica cujo vigor criativo parecia ter gerado, sem pretender um duplo que funcionava à perfeição desvelando sua essência formalista, um novo estilismo, tão nefasto quanto antigo, frente ao qual a indiferença não se justificava. Afetando tanto a produção de arquitetos e engenheiros quanto aquelas obras que se espalhavam por barco de classe média no país afora, sem a mediação de profissionais insulicenciados, é contra o artificialismo, assim a chama, da procura arbitrária pela originalidade por si mesma e na defesa da inovação autêntica baseada no legítimo propósito de inovar, que se posiciona a Lúcio Costa ao final de seu texto Muita Construção, Alguma arquitetura e um milagre publicado em 1951 no Correio da Manhã. Uma passagem que reivindica a preservação do trabalho até então realizado por verdadeiros arquitetos, expressão do Lúcio Costa, ele fala, vem-se ultimamente observando no acervo edificado grandes sintomas de doença latente que importa conjurar para que a obra dos verdadeiros arquitetos não se veja envolvida na onda crescente de artificialismo que, mormente, fora do rio, vem sendo assinalada. Não se trata de novo e precoce ao academicismo, mas do arremedo inepto e bastardo caracterizado pelo emprego avulso de receitas modernistas desacompanhadas da formulação plástica adequada e da sua apropriada função orgânica. Em um momento em que a arquitetura moderna brasileira superava sua fase heróica e chegava em sua fase mais madura, Luís Saia, alguns anos depois, em 1954, seria mais explícito quanto aos riscos da instrumentalização dessas formas modernas. ao mesmo tempo em que para se reconhecer uma existência de um crânone informal consolidado, baseado na escola carioca, em que o deputado fez a se alinha, Luís Saia denuncia sua conversão em um academicismo modernista, que, fala ele, impera levado pela onda da moda. Em seguida, ele escreve com efeito as cartas do baralho são poucas e fáceis, eficientes e rendosas, meia dúzia de soluções formais e algumas palavras de poder mágico, bris solé, colunas em V, piloteis, amebas, planos descontinuos de vidro moderno funcional, etc. O prestígio dessas formas e dessas palavras e seu abuso só negam a consideração justa dos problemas, realmente são propostos pelo trato mais concentrâneo de nossa arquitetura, fazendo com que a eficiência profissional seja muitas vezes prejudicada pela intenção modernista e acadêmica. Na historiografia mais recente, a ideia de popularização tem sido muito usada para se referir a essa produção advinda desse uso de referências modernas no circuito para além do campo disciplinar e profissional consolidado. E, em geral, acabou meio que gerar uma espécie de nova categoria classificatória no qual se encaixa essa produção, a ideia de modernismo popular. Ainda que, de forma genérica, tanto a popularização quanto a ideia de modernismo popular façam sentido em termos de situar e compreender, seu uso não se realiza sem contradições. Primeiro, é bom lembrar, o nexo com o popular constituiu, talvez, um dos aspectos mais entranhados na cultura arquitetônica e artística brasileira do século XX. Da pintura, literatura, arquitetura, não foram poucas as empreitadas e reflexões que partiram de vínculos com o popular para nutrir a produção moderna, digamos, para diferenciarmos da produção erudita, na produção erudita. ou seja, todo o uso popular em relação à própria arquitetura brasileira, toda a discussão que o Costa elabora, se dá justamente reivindicando o nexus com o popular, com a dimensão popular. E, segundo, como pretendemos aqui brevemente tratar, as estratégias postas em movimento para vender, entre aspas, a arquitetura moderna para parcelas crescentes das queimadas médias do país no período aqui tratado, nada tiveram espontâneas. E a ideia de espontaneidade, na verdade, constitui um elemento fundamental, definidor da noção de popular. Então, chamada de modernismo popular, essa produção, ela traz consigo uma série de equívocos e limitações que demandam uma compreensão melhor, um debate melhor sobre que natureza do popular é essa. E aí, talvez, distinguir entre o popular, digamos, que, de fato, se desenvolve com processos espontâneos uma cultura, do que um popular induzido comercialmente, motivado por campanhas publicitárias, por campanhas editoriais, que, no caso, é do que se trata essa produção, ou seja, nada de espontânea, ela não tem nada de espontânea nem nada de apenas popular, mas sim, foi um produto de mercado e, assim, talvez seja necessário considerá-la. E o que nos leva de volta para uma questão que é mais antiga, que é a nossa dificuldade, o nosso que fala em relação à geografia brasileira, de ainda por muito tempo cultivar uma certa aversão à marketura de vinda ou produzida pelo mercado e para o mercado. Bem, era isso que eu queria apresentar, basicamente, então eu queria agradecer a todos e agora é melhor passar para os trabalhos seguintes, não é isso, Bruno, e depois abrir para a participação. Certo? Isso é critério, professor, mas você pode começar melhor. Como é que faz para compartilhar, para o compartilhamento aqui, que eu não sei? Quando clicar no compartilhamento de novo, tem a opção de retirar. Isso, muito obrigado. Pronto, então é isso, pessoal, eu vou, eu acho melhor talvez todos apresentarem e a gente abre para todo mundo conversar. Tudo bem? Então agora eu queria... Oi? É só avisar que eu vou combinar que eu vou marcar mais 15 minutos e para o próximo palestrante, depois de 10, eu vou só dar uma interrompida para falar mais 5, porque aí fica a critério de continuar. Tá, tudo bem. Dá para ter uma noção do tempo. Perfeito. Então agora a gente vai com a Maristela com o trabalho de consumo e domesticidade em casa de jardim dos anos 50. Maristela? Estou compartilhando aqui, tá? Bom dia. Eu gostaria de apresentar o meu trabalho Consumo e Domesticidade em Casa e Jardim nos anos 1950. Eu acho interessante que o meu trabalho venha logo depois do Salles, porque de certa forma eu estou analisando essa arquitetura que ele nos disse que chega às camadas médias da população. No momento que essas camadas médias estão se consolidando no Brasil nos anos 1950. O meu artigo ele vem basicamente do... Ele deriva da minha tese de doutorado defendida em 2015, cuja principal fonte documental é a revista Casa e Jardim, na qual pesquisei pesquisei basicamente do primeiro número em 1953 até o final da década, mas alguma coisa também do começo dos anos 1960. O fato de eu me utilizar de uma revista destinada ao público leigo principalmente já mostra que eu estou me atendo a um campo ampliado da arquitetura, como o Salles também mencionou, um campo que não se atém à disciplina arquitetônica, à produção dos arquitetos simplesmente, mas que se expande, uma noção que o Coen, o Jair Lui Coen, entre outros, coloca. Nesse campo ampliado você considera a produção da arquitetura em si, não apenas a produção intelectual dos arquitetos, essa produção erudita, você está falando até mesmo do canteiro de obras, você está falando de toda a produção da arquitetura e é um assunto muito amplo. Então, a partir dessa tese eu fui elaborando artigos onde, em cada um deles, eu analiso um aspecto que eu já sinalizava na minha tese. Aqui, por exemplo, eu estou falando da publicidade na revista Casa e Jardim, que é uma questão muito interessante, que toca também o campo da publicidade que nos anos de 1950 está se expandindo no Brasil e principalmente na cidade de São Paulo. Você tem o primeiro curso de publicidade que se estabelece em 1951 no MASP, a escola de propaganda. Então, você tem esses campos se tocando e eu acho muito interessante as estratégias que você vai ver, que é o que eu pretendo analisar, na revista Casa e Jardim. A gente deve ressaltar que a publicidade era muito importante naquele momento porque você tem naquele momento um momento de transformação econômica, social, política no Brasil, no mundo e no Brasil também, particularmente. Você tem um momento de influência dos Estados Unidos no mundo todo e principalmente também no Brasil e desse American Way of Life aqui e a gente tem essa questão da publicidade muito importante em relação à nossa revista porque ela vai sustentar a publicidade em geral ela é responsável por três quartos da renda bruta das revistas naquela época. Então, você tem essa questão muito importante para a nossa fonte de pesquisa principal. Então, na nossa pesquisa nós estabelecemos um nome para essa arquitetura voltada às camadas médias nós chamamos de arquitetura do bem viver, a casa do bem viver. Por quê? é uma casa onde você procura principalmente aspectos pragmáticos como o conforto o prazer e é uma casa também onde a questão do consumo está muito presente ligada a esse contexto dos anos 50 principalmente na cidade de São Paulo. Você tem um contexto onde o consumo é muito importante e você vai ver aqui a gente tem algumas imagens dessa arquitetura do bem viver do bem viver como eu falei alguma coisa que está realmente ligada ao prazer a uma linguagem moderna na arquitetura como a gente pode ver nessa foto do meio e também ligada ao consumo ao consumo de novos produtos principalmente produtos modernos e é o que a gente vai ver basicamente pela revista toda o nosso contexto São Paulo em 1950 a gente vai ver praticamente pela revista toda essa questão da publicidade nessa sociedade de consumo da qual o Brasil passa a fazer parte onde novos hábitos são introduzidos então pela revista toda a gente vê essa publicidade com uma qualidade muito grande a gente vê um contraste entre essa publicidade colorida elaborada e os artigos que ainda tem uma ainda geralmente são em preto e branco tem falhas na editoração ele realmente os anúncios acabam se destacando inclusive eles tem páginas fixas o departamento de publicidade da revista recebia esses anúncios e já tinha os locais certos para serem colocados principalmente esses anúncios de página inteira que não tem uma disputa no campo visual então você vê essa questão do consumo a casa com parte da sociedade de consumo e esses novos hábitos que vão se colocando lembrando que a gente tem uma expansão dos meios de comunicação também naquela época do rádio e da televisão que vai surgir em 1950 então que vão ser a TV por exemplo ela vai ser um meio do anúncio e ela própria vai ser o objeto do anúncio como a gente vai ver aqui em algumas fotos que eu vou colocar outra questão que a gente que é muito importante é que você tem a partir dessa expansão do consumo dos novos produtos dos novos hábitos você tem também uma mudança na forma de comercialização então aqui junto com você consegue perceber por essa publicidade que você vai analisando as mudanças nos hábitos das pessoas por exemplo você está aqui com um anúncio de refrigerador e você tem ao mesmo tempo ele te dizendo que você pode fazer compras semanais porque elas podem ser armazenadas isso implica em que? em você ter um supermercado no surgimento desse tipo de comercialização onde você tem você pode comprar uma vez a semana e você poupa tempo que é alguma coisa que está se tornando preciosa nesse momento numa grande cidade então é interessante também não apenas você consegue tudo que você consegue perceber que vai se alterando naquela sociedade e como aquela arquitetura como aquela casa que é mostrada ali tem a ver com esse com esses anúncios com essa publicidade por exemplo como eu falei esse anúncio da TV que vai surgindo ela vai aos poucos se colocando na revista e não é só apenas nos anúncios mas as reportagens eu diria que as reportagens complementam os anúncios nem sei se eu acho que não seria o contrário realmente você vai ensinando como você vai instalar essa TV você vai sendo educado para isso a que distância como o móvel vai ser projetado como o ambiente para você assistir essa TV vai ser pensado tudo isso vai sendo uma espécie de educação desse leitor consumidor e as grandes vedetes são esses anúncios de página inteira coloridos a cor é alguma coisa muito importante nesse momento você tem essas revistas de grande circulação principalmente a revista Cruzeiro dos anos 50 onde os anúncios coloridos são o que chama mais atenção onde a cor é imprescindível você tem ao lado desses anúncios ainda alguns anúncios com uma linguagem mais antiga com todo esse texto explicando o teu produto existe uma certa poluição visual ainda e essa ausência de cor você vê essa convivência entre esses anúncios mais mais simples eu diria e aqueles mais sofisticados como o que eu mostrei anteriormente aqui um outro anúncio você tem essas grandes marcas de alimentos que você conhece hoje sendo lançadas ali naquele momento então você vê esse anúncio de alimento que ele quer despertar os seus sentidos uma sinestesia com as cores com as texturas que você consegue visualizar aqui então o que eu vou falar mais à frente é essa questão dos anúncios de alimentos como ela é interessante como que eles são pensados a família nuclear geralmente está presente nos anúncios como ela está presente na própria casa em várias reportagens você tem inclusive já uma segmentação desses produtos por exemplo você tem refrigeradores para uma família maior você tem para uma pessoa que mora sozinha por exemplo ou para espaços menores a gente deve se lembrar que você está principalmente pensando em residências para uma grande cidade onde os espaços vão ficando menores então essa questão da funcionalidade pensar esses equipamentos tudo isso é muito importante você tem nesses nesses produtos na publicidade na propaganda a ideia da criação de um conceito que vai se estabelecendo não sei se vocês perceberam mas essa imagem é exatamente a primeira imagem que o professor Salles mostrou por que eu coloquei aqui? porque é interessante que é um produto que a publicidade chama de produto com valor de uso o que importa nesse produto no caso o colchão não é um produto em si ele não tem um valor diria intrínseco como seria um automóvel ele tem um valor de uso então o que você quer estabelecer aqui? você estabelece um conceito para ele onde estão presentes as sensações tudo que de positivo ele possa te trazer então a sofisticação o conforto o ambiente agradável tudo isso a limpeza tudo isso está presente nessa imagem que o professor Salles colocou como simplesmente um ambiente moderno o colchão não está nem mesmo presente nem importa o que importa é essa sensação que ele está te passando é estabelecer um conceito que aos poucos com as imagens você vai conseguindo constituir você não tem o texto não tem muita importância você talvez nem leia o texto do anúncio nem mesmo o título mas o que importa é aquela imagem que está sendo passada o conceito até os pontos de venda aos poucos não são mais colocados eles não querem uma venda imediata eles querem estabelecer essa ideia do produto basicamente produtos voltados para casa aqui você tem uma outra imagem de um anúncio de tapete você não vê nesses anúncios de tapete um móvel colocado sobre ele você não tem aquela imagem tradicional de um tapete você tem uma moça delicada moderna jovial que escolheu o tapete para se sentar porque é um porque é confortável um espaço confortável ele está ali mas ele é quase que um pano de fundo para essa imagem da moça que é o que é transmitido pelo anúncio o tapete também ele está enquadrado nas diagonais e dá uma ideia de movimento assim como o acorde encantado o texto o acorde encantado também está nos dirigindo para fora do anúncio ou seja você dirige o olhar do leitor para fora como se você imaginasse o restante daquele anúncio você imaginasse algo mais sobre esse tapete que está colocado simplesmente ali nesses anúncios o texto ele não tem só uma função informativa ele tem uma função imagética também você tem o próprio texto como algo no caso que lembra a própria música algo harmonioso um acorde encantado então essa associação entre a imagem e o texto é muito importante o texto aos poucos vai perdendo aquela função explicativa que ele tinha por exemplo naquele anúncio anterior dos produtos dos eletrodomésticos ele não precisa explicar o tapete as sensações as metáforas que estão presentes são muito mais importantes e até a fonte que está sendo usada por exemplo essa fonte cursiva do acorde encantado ela é muitas vezes utilizada como os próprios manuais de publicidade dizem para as mulheres ao mesmo tempo você tem um texto com a fonte eu acho que é a futura que é uma fonte que deriva da Bauhaus que lembra a linguagem moderna uma coisa mais seca mais básica simples e você tem e sofisticada também todas essas questões estão colocadas nessa imagem de um tapete ou seja o que menos importa realmente é você ver a imagem do tapete por quê? porque ele está associado a tudo isso que é o que o fabricante o que o publicitário quer passar aqui a gente tem uma outra imagem desse mesmo tapete e também você não desculpa interromper deu os 15 eu não quis interromper porque está tão bom mas se puder acho que concatenar seria bom tá ótimo obrigado e você tem aqui uma bailarina dançando sobre um tapete uma imagem também que a gente não associaria inicialmente então aqui outras imagens desse mesmo tapete associada à natureza uma qualidade atemporal aqui também tudo que você não imaginaria é colocado nesse produto e terminando um dos ambientes mais mostrados é a cozinha onde você tem uma associação de produtos você tem por exemplo esse anúncio aqui dos alimentos o que menos é mostrado também é o produto em si o fermento ele é muito abstrato ele tem que ser mostrado como alguma coisa real no caso bolo alguma coisa atrativa e aí nessa edição por exemplo você tem na capa essa dona de casa você tem reportagens mostrando como projetar uma cozinha você tem outros reportagens falando sobre armazenamento e finalmente essa imagem onde você tem vários produtos parece que não mas aqui você tem aperciando os metais os balcões os armários os móveis os eletrodomésticos até os alimentos você tem tudo isso mostrado então cria essa cadeia essa imagem subliminar essa cadeia de produtos que a pessoa desde as reportagens ela vem sendo vem incorporando então desde a reportagem que alguma coisa aparentemente imparcial que na verdade não é então depois daquele anúncio por exemplo você já tem na página seguinte o anúncio do eletrodoméstico você acaba associando a necessidade naquela cozinha do eletrodoméstico você já tem em seguida e até que você chega a ideia da própria leitora consumidora se colocar nesse ambiente como se associar a essa imagem desse modelo de salto alto nessa cozinha limpa e eficiente é o próprio ato de cozinhar que se tornou racional limpo e simplificado então acho que é mais ou menos isso que eu queria mostrar sobre essas estratégias agradeço a atenção de vocês valeu obrigado Maristela vamos dar um tempinho para agora é a Luísa a Luísa Medeiros Lima e Ângela Ferreira duas autoras trabalho modernismo e prestação sugestões modernas na Natal dos anos 50 a da Luísa está aí se puder compartilhar a tela e abrir o microfone Luísa pode oi Salles estou sim estou compartilhando aqui tá bom então só um instantinho pronto perfeito está dando para ver a apresentação sim perfeito Luísa só para te informar que a cada cinco minutos eu vou dar só um oi aqui para você ter um controle do seu tempo ok tá certo obrigado bom dia a todas obrigada pela oportunidade de participar aqui da sessão do Anampark o trabalho que eu vou apresentar ele chama modernismo e prestação sugestões modernas na Natal dos anos 50 é um desdobramento na verdade do meu trabalho final de graduação e da continuidade de algumas pesquisas que eu fiz no mestrado no âmbito do HCV que é o nosso grupo de pesquisa no Rio Grande do Norte na Natal coordenado pela professora Ângela que é coautora aqui do trabalho infelizmente ela não pôde participar hoje só introduzindo aqui um pouco essa discussão para situar nessas pesquisas na verdade elas vêm se desenvolvendo não necessariamente em torno da questão do modernismo mas elas são dedicadas principalmente à atuação dos órgãos de previdência no caso as caixas e institutos de aposentadorias e pensões que delinearam uma primeira política capitacional no país já bastante estudada bastante conhecida mas ainda pouco era pouco estudada no caso a atuação desses órgãos nessas nessas outras localidades como Natal nessas regiões mais distantes do centro e essa primeira política ela se inseriu num quadro mais amplo de expansão dos direitos sociais do novo trabalhador brasileiro que passava então a ser considerado como uma figura chave dentro de um projeto de modernização nacional iniciado no primeiro governo Vargas e aí essa discussão nos lembra a questão o momento de construção também de uma cidadania que o Vanderlei Guilherme dos Santos vai chamar de uma cidadania regulada os trabalhadores com carteira assinada vinculados aos seus órgãos sindicatos aos órgãos corporativistas como eram os próprios institutos de pensão e essa cidadania ela segundo outros autores como a do Alberto Cardoso ela colocava não tanto as condições mas a expectativa ou a promessa de inclusão dessas massas de trabalhadores que não eram necessariamente de classe baixa ela também incluía a classe média também nessa sociedade emergente de consumo e no seio também do próprio estado Natal nessa época era então uma pequena cidade cerca de 40 mil habitantes com uma industrialização ainda muito incipiente e os institutos eles disponibilizaram tanto unidades em vilas e conjuntos aplicacionais como também financiamentos para construção e aquisição da casa própria que alcançou cerca de 500 famílias particularmente entre os anos 50 e 60 nós observamos o surgimento de traços modernistas nas casas que foram financiadas então por industriários comerciários mas principalmente por bancários e servidores públicos vinculados ao IAPB e ao IPAS diante dessa constatação nós colocamos como questão como os elementos dessa arquitetura foram apropriados pelos beneficiários dessa política de financiamento e como objetivo portanto discutir esse processo de circulação de ideias que estava subjacente à incorporação dessas referências buscando contribuir com esse debate proposto aqui nessa sessão sobre os mecanismos que contribuíram para esse fenômeno que o Fernando Lara chamou de modernismo popular e o Salles nos colocou algumas questões relacionadas ao termo em relação à metodologia eu sempre destaco que no HC-URB nós temos essa prática de trabalhar sempre com os dados como eixo condutor à medida que nós trabalhamos as informações os acertos que nós temos de material empírico vão surgindo as questões e os aportes teóricos necessários então a gente partiu de um banco de dados que contém os dados referentes aos processos imobiliários dessas instituições esse banco de dados eu também ajudei a construir fazendo parte da pesquisa de campo tem cerca de 600 processos imobiliários quase 600 processos e os dados que estão arquivados versam lá sobre o financiamento beneficiário os dados dos imóveis que são provenientes de avaliações imobiliárias e o material econográfico que não está presente em todos os processos mas em 179 deles então tem fotografias e projetos dessas edificações que eram financiadas para discutir ainda essa questão da circulação de ideias a pesquisa precisou então ser complementada com levantamentos em acervos públicos e particulares uma pesquisa exploratória e entrevistas em termos de entrevistas eu queria destacar aqui a entrevista com o arquiteto João Maurício de Miranda que foi um dos primeiros arquitetos modernistas em Natal e trabalhou como desenhista antes de ser arquiteto antes de se formar no Rio de Janeiro junto à prefeitura de Natal e na pesquisa documental nós buscamos vestígios da circulação dessas publicações algumas especializadas e outras mais voltadas a um público mais amplo que nos levou a identificar olhar mais detalhadamente justamente esse álbum que também foi citado aqui que é a coleção de álbuns Sugestões cinco minutos certo obrigado para trabalhar eu vou ler porque eu acho que vai ser mais rápido tá gente para trabalhar a questão proposta é preciso entender em linhas gerais como já se manifestava arquiteto modernista em Natal como marco inicial e precoce temos a sede da repartição de saneamento projetada por Firmino Saldanha no contexto dos planos do Saturnino de Brito ainda nos anos 30 e sobretudo a partir dos anos 50 a construção de outros prédios públicos como a sede do Ipaz na moradia temos também tanto a produção pública voltada para a aplicação social representada na Bíblia Ferroviária e Nova Tirol e as residências particulares que começam a surgir com mais frequência a partir dos anos 50 envolvendo principalmente inicialmente a atuação de práticos como o Arial do Pinho em relação a circulação local dessas ideias modernistas a editoriografia ela trata principalmente dois aspectos uma questão da presença de profissionais inicialmente práticos como Agnaldo Muniz e Arial do Pinho arquitetos potiguares que vão se formar a partir da segunda metade dos anos 50 vão começar a chegar à cidade e outros arquitetos de fora que são convidados a fazer obras específicas o aspecto das publicações ele é pouco abordado em termos locais mas as entrevistas que nós fizemos mostraram indícios da circulação das revistas dos próprios institutos de apostadoria e pensão que passavam sobre as obras de adaptação social dos órgãos mas que não vão ser foco desse trabalho o manual de desenho de Lamartine Oberg que servia a formação desses práticos desenhistas e o que nós achamos mais interessante que é justamente o álbum sugestões arquitetura decoração e informações técnicas o manual de desenho de Lamartine Oberg ele tem como público alvo pessoas interessadas em desenvolver projetos de arquitetura ensina a projetar fazer desenhos e traz referências a alguns estilos arquitetônicos um conjunto de estilos arquitetônicos que estariam presentes no mercado da época e eu destaquei como ele apontava entre esses estilos uma opção que seria o que ele chama de contemporâneo brasileiro ele nem chama de arquitetura moderna nem estilo funcional e muito atrelado a essa identidade nacional uma expressão muito vinculada a esse campo também não vou me deter muito nessa publicação vou me deter mais nas sugestões que então coleção de álbuns como o Salles falou que consistiu em uma iniciativa publicitária da companhia editor e comercial F. Lemos que nos parece ter sido um braço do escritório carioca F. Lemos e C.L.T.D. arquitetura e decoração escritório de arquitetura e a coleção seriada de álbuns era ricamente ilustrados e coloridos todas as páginas eram coloridas e o conteúdo em três línguas em português inglês e espanhol que mostra pelo menos se não a concretização a intenção de divulgar isso para além do circuito nacional o conteúdo dos álbuns ele contemplava sessões de projetos de autoria do escritório por tipologia então iniciava com casas populares passava os projetos de casa de um dois pavimentos apartamentos casa de campo até edifícios institucionais como escolas e aeroportos e cada projeto era apresentado com uma perspectiva ilustrada como essa da figura ao lado e a planta baixa com a listagem e a área dos cômodos também nas três línguas as seções de decoração e material de construção elas incluíam produtos de linhas modernas parecidos com o que a Maristela mostrou e concentravam então o material de anunciantes que provavelmente financiaram a publicação e aí além disso trazia informações técnicas como traços de concreto tipos de esquadrias cálculo de iluminação de vãos orientação encerrando sempre com um projeto completo com detalhes planta de instalações coisas do tipo o estilo moderno o modernista como a gente chama ele não era exclusivo o único na revista mas ele predominava e ao longo dos anos ele cada vez se torna mais presente essa página eu achei bem interessante que é bem didática digamos assim sobre o errado ou o certo quais são as vantagens e entre elas nós vemos a questão do conforto e a valorização da propriedade então está sempre ligado também a esse apelo imobiliário inclusive acho que voltado também para os próprios construtores inclusive nós chegamos a encontrar um anúncio pelo menos de loteamento que foi ilustrado com uma imagem de projeto desse escritório carioca lá em Natal um pequeno loteamento 10 minutos Luísa ok obrigada a revista também o álbum ele é pontuado por páginas inteiras com uma única frase de efeito como por exemplo eu coloquei recortei quatro antes de construir solicito sua opinião sobre o projeto poderemos fornecer com os detalhes o projeto de construção apresentado e no final uma ficha inclusive onde os interessados poderiam enviar as informações e solicitar a emissão a elaboração do projeto à distância e o envio para no caso para a cidade para a localidade onde fosse onde fosse solicitar e aí o que nos interessa agora voltando para as nossas casas os nossos processos imobiliários e as imagens que nós encontramos lá de residências que foram financiadas observando essas residências a primeira coisa que nós observamos é que elas não coincidiam com as casas que eram de práticos ou de arquitetos mais renomados na cidade essa que é a casa do Agnaldo Muniz que era uma dessas arquitetas uma que foge um pouco até são práticos foge um pouco desse contexto e a responsabilidade técnica das obras era em geral atribuída a engenheiros muitos dos quais eram vinculados às próprias carteiras previais dos institutos na cidade os elementos que nós encontramos estão aí vistados fazem parte desses estilemas do modernismo tais como marquises largos planos e curvas esquadrias horizontalizadas pilares em verco bogos em composições assimétricas e no interior nós percebemos nos que tem planta a convivência de novas soluções novos arranjos com a manutenção ainda também de arranjos mais tradicionais um dos projetos nos chamou particular atenção pela similaridade entre o desenho e um das habitações dos projetos que estavam ilustrados no álbum sugestões o que veio a confirmar o uso desse material como referência projetual na cidade é praticamente igual ao projeto externamente mas internamente não tem algumas alterações e aí isso nos levou a olhar com mais detalhe alguns elementos dessa arquitetura que obviamente não é uma arquitetura produzida por especialistas e as ilustrações do álbum e percebemos alguns elementos sugestivos digamos assim na produção dessas casas como por exemplo essa profusão de revetimentos e texturas diferentes uso de frisos nos contornos das janelas que se estendem para além do volume edificado como a gente pode ver nessa daqui com os pilares os volumes trapezoidais com esse tipo de marcação de tratamento de revestimento esses pequenos avanços destacando o volume das construções de uma forma mais econômica mas conseguindo aquele efeito de um pouco composição de prisma sobre prisma são elementos pontuais não tão claros como aquele primeiro exemplo mas que vão nos mostrando aí essas vinculações entre o material que era publicado e as soluções encontradas aí utilizadas no mercado local de construção aqui o telhado em meia água com caimento lateral o tratamento diferenciado nas empenas alguns elementos nesse sentido eu acho que era isso que eu queria mostrar e como considerações finais só destacar que por meio dessas políticas que estavam ligadas à seguridade social as famílias de trabalhadores servidores comerciais bancários tiveram acesso a novas habitações que iam incorporar justamente tanto nas fachadas como nos espaços internos os traços alguns elementos dessa arquitetura e para além das obras da influência de obras já existentes na cidade o estudo ele aponta por um lado para o papel das próprias organizações executoras da política e por outro também para o alcance dessas iniciativas publicitárias na promoção dessa cultura arquitetônica e além disso dos meios técnicos para obtê-la inclusive à distância com os nossos aulas obrigada a todos os agradecimentos obrigadão Luísa dá um tempinho para não sei se a Vilna já está pronta eu vou a Vilna vai apresentar o trabalho Vilna eu acho que eu não comentei Maristela está em Rio Preto em Rio de São Paulo a Vilna está em João Pessoa para aí é professora da UFPB em João Pessoa Anderson está em Santa Maria no Rio Grande do Sul então o encontro só possível nessas condições remotas a Vilna vai apresentar o trabalho agora o lugar da cozinha na boa vida moderna Brasil e Estados Unidos 1945 ou 1960 acho que a Luísa tem que parar de compartilhar acho que ela parou vou tentar parou já beleza então ótimo vocês estão vendo já espera um pouco foi pronto deixa eu colocar aqui a apresentação na tela cheia para começar bom o meu trabalho ele decorre da minha pesquisa de doutorado que foi realizada no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal da Paraíba a defesa foi em 2019 no trabalho eu estudo o espaço doméstico no período do pós-guerra e faço uma análise comparada entre casas produzidas pelo programa californiano Case Study House casas construídas no Brasil nas cidades de São nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e um conjunto de casas construídas nos jardins do Pedregal na cidade do México para a nossa sessão aqui eu selecionei um pequeno recorte de algumas das casas que foram analisadas na tese oito casas do programa Case Study House e oito casas construídas na cidade de São Paulo e tomo a cozinha como o elemento digamos assim o foco condutor da discussão Bom o trabalho ele nasce desse reconhecimento que nesse período do pós-guerra a gente tem uma gradativa ampliação da influência da cultura norte-americana no ambiente latino-americano muito forte essa relação e ampliação dessa influência também no Brasil então nos Estados Unidos no período que se seguiu a segunda guerra mundial a gente tem um boom econômico que vai impulsionar o desenvolvimento significativo da indústria da produção do bens de consumo bem como da construção civil estima-se que cerca de 13 milhões de novas casas foram construídas na década de 1950 no território norte-americano esse cenário era um cenário de muita estabilidade e abundância abundância econômica então o ideal dessa sociedade próspera tem na família nuclear a sua base de organização no pós-guerra há algumas mudanças de comportamento a idade média das mulheres para se casarem passa a ser mais cedo a partir dos 20 anos há uma estabilização das taxas de divórcio e as taxas de natalidade que dobraram então é um fenômeno muito conhecido o chamado baby boom a expectativa de uma boa vida uma vida confortável e segura ela é materializada na imagem da casa no subúrbio a casa terra suburbana com bem cuidado gramado com um ou dois automóveis na garagem e vai sintetizar essa imagem exemplar desse lifestyle americano que tanto seduzia e servia de referência para tantos outros países sobretudo no âmbito da América Latina e é bem interessante fazer um comentário que durante o conflito durante a segunda grande guerra a gente vai ter a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho assumindo postos na indústria inclusive na indústria bélica e a gente encontra uma série de registros de publicidade dando conta de que sem o apoio das mulheres não era possível ganhar a guerra com o final do conflito a figura da mulher os papéis das mulheres e dos homens voltam para um outro lugar a todo um esforço de publicidade uma construção de uma imagem feminina que vai colocar como sua grande expectativa ser dona de casa e mãe de família então a redefinição desse papel das mulheres que com a volta dos homens da guerra precisam devolver esses postos de trabalho vai ser algo muito forte nesse ambiente cultural do pós-guerra então aqui algumas imagens de publicidade da época que são muito afinadas com a própria publicidade discutida por Maristela você tem a cozinha e a dona de casa elegante sempre expressando toda uma felicidade ligada ao lar cinco minutos é interessante que nesse sentido nesse período a migração de todos os esforços que estavam investidos na indústria bélica vão se converter para a indústria da construção civil e da produção de bens de consumo e há todo um esforço de a difusão e expansão da arquitetura moderna para o espaço doméstico que era um pouco afeito no ambiente norte-americano assim como o Charles já comentou que a arquitetura moderna não tinha esse apelo popular e nesse sentido no contexto de pós-guerra a gente vai ter todo um esforço de associar modernidade e uma boa vida então deixa de ter a arquitetura moderna muito estigmatizada por atender setores mais restritos no caso norte-americano é muito associada ao glamour hollywoodiano por exemplo e passar a fazer parte desse ideário de domesticidade no subúrbio então o subúrbio é esse lugar da boa vida das mulheres e das crianças o programa Case Study House ele se insere justamente nesse contexto é um programa que tem início em janeiro de 1945 vai ser promovido pela revista Arts and Architecture uma revista californiana que vai transcender os limites dos debates que eram muito intensos nos Estados Unidos durante a década de 40 é muito comum você encontrar as discussões concursos sobre a casa do pós-guerra é um termo muito frequente e em 45 a revista Case Study House resolve começar a produzir casas modelos então o programa se propunha a construir casas experimentais incorporando novos materiais como os metais os plásticos os painéis em madeira prensada vidro e componentes pré-frabricados buscando o baixo custo a flexibilidade de soluções construtivas e do arranjo espacial e associada a essa ideia de comodidade e conforto ao viver moderno aqui é um conjunto de imagens referentes às casas que foram analisadas no presente trabalho temos quatro casas da primeira etapa do programa Case Study House a casa número 1 a número 4 a número 7 e a número 20 que a gente vai olhar com mais detalhes na sequência e quatro casas da segunda etapa do programa a casa do ano 1950 a casa 16 a casa 21 e a casa 22 a primeira etapa é uma etapa de estruturação do programa ela vai até 1949 a segunda etapa ela tem início a partir do ano 1950 quando o programa já tem uma ampla divulgação e passa a ter uma dinâmica bastante forte bastante uma presença bastante significativa na própria revista patrocinadores tudo está funcionando mais fácil das casas construídas em São Paulo eu selecionei a casa ateliê do Brat de 47 a casa no Jardim Ana Rosa de 51 a casa em Santa Mária de 53 a casa no Morumbi de 1954 a casa em Indianópolis de 56 da Vila de Esquim a casa em Indianópolis de Bote e Rubem de 57 e a casa em Cidade Jardim também de escritório de Bote e Rubem de 59 todas as casas do Case Study House são casas que foram publicadas amplamente e difundidas pela revista Arts and Architecture todas essas casas construídas em São Paulo elas foram pesquisadas e selecionadas a partir da revista Acrópole o que motivou a pesquisa do doutorado era uma certa inquietação de que na historiografia a gente encontra muitas referências dessa importância da referência da produção norte-americana das casas norte-americanas para o contexto brasileiro a partir do pós-guerra e me inquietava muito pensar que um programa como o Case Study House que é definido como um capítulo um novo capítulo no projeto de casas com dois quartos e dois banheiros para famílias sem empregados com um ou dois filhos considerada a típica família no pós-guerra nos Estados Unidos vai servir de referência para contextos distintos no Brasil a gente vai ter essas referências sendo adaptadas para atender um público de classe média que vai se ampliar esse interesse da classe média como os colegas já comentaram e média alta então é um contexto em que você tem uma composição familiar em geral mais numerosa e que conta sempre com o auxílio de empregados domésticos então como se dá essa adaptação daí um dos elementos que foram objeto de análise na na tese foi a questão da cozinha então é interessante aqui é só um breve comentário que na edição de outubro de 1948 a casa na rua vai andava do Brat que vai ser publicada na revista Arts and Architecture então o Brat que ele vai no período de vigência do programa Case Study House ele vai ser o primeiro arquiteto brasileiro que vai ter algum trabalho veiculado na revista Arts and Architecture por exemplo nesse período de 1945 a 1960 a gente vai ter a presença de um arquiteto como Oscar Niemeyer que já tem um prestígio internacional muito grande apenas em março de 1949 então o Brat que a sua casa né comparece aí nas páginas de Arts and Architecture em outubro de 1948 e aí é interessante né como seja numa revista voltada para o público né mais especializado de arquitetos como a Acrópole ou na Casa Jardim ou mesmo na revista Cruzeiro né essas imagens esse ideário de modernidade vai estar sempre impresso né e nas páginas da Case Study House né a gente vai ter a publicidade sempre muito articulada por exemplo com o desenvolvimento do programa Case Study House então os patrocinadores os fornecedores eles comparecem nas páginas da revista né difundindo seus produtos com muita intensidade eletrodomésticos projetos de cozinha mas também materiais de construção associando né aos exemplares do programa e daí né a gente eu na tese né e aqui no trabalho eu saio um pouco das páginas da revista e vou olhar para os projetos né ver as plantas dessas casas e a partir dessas plantas né ter colocar um pouco né em xeque essa discussão sobre a cozinha né que aparece com tanta intensidade é um dos ambientes mais explorados pela publicidade nas revistas tanto do público especializado quanto do público leigo e no entanto como é que isso aparece de fato nas casas né então como é que essa imagem que é uma imagem de uma cozinha americana com essa dona de casa né que toma conta e administra sua casa né sempre tão elegante como é que isso comparece que mudanças acontecem então nesse ambiente da cozinha que passa a ser tão importante nas páginas da revista Arts and Architecture tanto as casas do programa Case Study House quanto as de outros fora do âmbito do programa é bastante presente imagens de cozinhas então as cozinhas são objetos realmente de interesse elas vão ser fotografadas e vão ter tanto destaque quanto ambiente de salas ou as fotografias de fachadas das casas aqui a gente tem a casa número 20 do Noitra de 1948 em que a cozinha ela ainda não é uma cozinha aberta você tem apenas aquela uma pequena abertura entre o jantar e a cozinha né inicializando assim sinalizando esse primeiro movimento né de abertura e aproximação da cozinha para as áreas de vivência né que vai aos poucos caracterizar a American Kitchen né a casa 20 é da primeira etapa a casa 16 aqui uma casa da segunda etapa em que a gente vê que esse processo né de aproximação de aproximação e diálogo da cozinha com os ambientes de vivência já vai se dar de forma muito mais plena então você tem uma cozinha que é dividida apenas por um balcão né do ambiente de jantar que é bastante visível e integrada né com esse ambiente de sala de jantar e de fácil ligação também para as áreas externas né dos terraços de refeições que eram também muito comuns nas casas de classe média nos Estados Unidos uma das casas mais radicais talvez em sua proposta sobretudo por ser da primeira etapa do programa é a casa 4 ela não foi construída mas nela você tem a cozinha realmente assumindo essa configuração de um posto né de controle da casa a partir da cozinha a dona de casa tem pleno domínio visual dos demais ambientes da casa e a casa a sala e cozinha são ambientes que convivem com muita tranquilidade e aí novamente são comentários sobre o lugar da mulher né aqui você tem o dono o marido indo trabalhar inclusive de helicóptero uma coisa super moderna né enquanto a dona da casa fica aqui né no seu nos seus serviços domésticos estendendo a roupa então é toda uma construção que vai né ser muito muito contínua então professora viu né oi informá-la que a gente tá com 17 minutos vou avançar então assim é a essa ideia de cozinha aberta e bem equipada caracteriza né essas casas né até chegar na imagem talvez mais emblemática que a casa mais conhecida e que agrega mais glamour do programa que a casa 22 nas casas brasileiras a gente vai ver casas que tem um porte semelhante essas que estão aqui selecionadas e aí a gente já vai perceber todas as cozinhas elas são fechadas para os ambientes de sala a transição entre esses ambientes né de recepção para o ambiente da cozinha em si via de regra é mediado pela existência de uma copa e a presença dos quartos de empregada não apenas a presença dos quartos de empregada mas a forma como esses quartos de empregada vão ainda aparecer em casas dos anos 50 né em alguns casos em edícolas é sempre ao lado de áreas de serviço né em setores né menos privilegiados em termos de orientação e de interrelacionamento com outros ambientes da casa então cozinha é ambiente de serviço não é ambiente de vivência familiar isso a gente vai perceber né a casa do do Davi em Indianópolis é uma casa um pouco maior né já tem três quartos bastante ampla mas novamente a gente vai ter quartos de empregada colado em uma das divisas abertos para a área de serviço mas casas mesmo casas pequenas né em que você não tem ainda por exemplo a suíte mas um banheiro servindo a três quartos você tem novamente aqui tanto a cozinha fechada quanto a presença de um quarto de empregada no fundo do lote e em edípla então essa esse formato ele é recorrente né vai acontecer em todos os casos e uma outra coisa que chama muita atenção é que a gente não encontra fotografias de cozinha de casas brasileiras as cozinhas aparecem na publicidade elas aparecem com uma construção imagética muito semelhante ao que a gente vê na publicidade das revistas norte-americanas mas quando a gente vai analisar né como os projetos são publicados são as salas os jardins e as fotografias da fachada que vão né aparecer nas revistas fotografias elas são assim sempre muito selecionadas né é um algo mais caro da publicação então a cozinha não tinha não gozava desse prestígio no caso das casas de São Paulo para finalizar a gente tem aqui uma imagem né da casa 16 em que a gente vê né as amplas esquadrias de correr integrando interior e exterior cozinha e serviço aberto com seus móveis planejados né e tudo muito exposto então é interessante pensar nesse contexto né de que se por um lado a incorporação dos novos materiais a ênfase na horizontalidade dos volumes a valorização da transparência podem ser lidas né como uma modernidade que está afinada digamos com essas realizações de um programa como o Case Study House Por outro lado em Contrastes a gente vê que a presença de empregadas domésticas em conjunto com o tratamento às acomodações dadas né junto às áreas de serviço né em alguns casos ainda em edículas apartadas do corpo principal da casa demonstram a persistência né de nossos modos tradicionais então nas casas paulistas as cozinhas seguem isoladas seguem como ambientes em que destinados a uma outra categoria de usuários né os empregados domésticos e nas áreas de serviço prevalecem os tanques e não as máquinas de lavar automática tão modernas e tão fortes nas casas norte-americanas e tão visíveis né então é isso obrigada valeu viu né obrigadão eu acho que o Anderson já entrou já está aqui eu só saber se ele já ele foi transformado transformar o Anderson em co-host para poder compartilhar a apresentação já é co-host sim ele pode já subir a apresentação então se puder subir antes eu encontrei eu só vou quem vai apresentar agora é o Anderson Dalva o trabalho é prazer e o paisagem morar moderno suburbano no Morumbi não sei cadê você estou aqui me ouve muito baixo deve falar um pouco mais é talvez seja meu fone segue baixo tá bom tudo bem então tudo bem beleza é que eu posso trocar eu estou com outro fone aqui agora acho que você falou tá mais melhor melhorou 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 sim melhorou não troco porque essa coisa dos fones não tranquilo só um minutinho aqui pra eu pra eu compartilhar a tela deixa eu ver Oi pessoal, muito bom dia só enquanto antes eu termino de ajeitar a apresentação dele, meu nome é Eduardo Júnior, estou staff eu creio que a gente precisa de um tempinho no final para a gente comentar sobre os trabalhos, daí se a gente puder dar uma olhadinha no cronograma e atentar os 15 minutos, tá? que a gente consegue um tempo hábil para o final obrigado vocês estão enxergando a minha tela? sim eu só vou fazer um teste porque eu estava numa outra apresentação aqui, não estava passando os slides quando eu botava em tela cheia vou só testar, peraí tá passando? sim tá, muito bem, obrigado bom, eu sou o Anderson então fui um pouco atraso, eu estava em aula até agora então saí aqui da primeira aula para fazer a apresentação mas eu vou fazer então a apresentação do meu trabalho, que é sobre um bairro e algumas casas projetadas pelo Oswaldo Brático em São Paulo no Morumbi na década de 50 então o título do trabalho é a trazida do paisagem prática e o morar moderno e suburbano no Morumbi antes de eu começar eu queria agradecer o Francisco Salles por me por me convidar para a sessão acho que para mim é um prazer a sessão está um pouco dentro dessa pesquisa que eu fiz na minha dissertação e embora não é mais exatamente o que eu estou trabalhando na tese mas é uma pesquisa que foi realizada durante a dissertação o trabalho que envolveu o arquivo e tudo mais então acho que é um prazer para mim apresentar bom, seguindo então na seguindo então na apresentação aqui vou começando na década de 50 os catálogos latino-american architecture since 1945 de Wichwald e modern architecture em Brasil de Mimlin incluem a residência Morumbi projetada por Osaldo Brat entre as obras significativas de arquitetura moderna na América Latina desenhada para a própria família em 51 essa casa é considerada por historiadores como um ponto de inflexão na trajetória de Brat que até então era marcada por uma série de obras ecléticas um ano depois por solicitação de Oscar americano Brat projetou uma segunda residência nessa mesma região que foi implantada num grande parque vizinho da propriedade dele internacionalmente essa residência dos americanos integrou o catálogo italiano do Aloy e no Brasil ela figurou em periódicos relevantes como nas revistas Acrópole e Hábita do período em conjunto essas duas residências integraram uma grande parcela do atual bairro Paineiras do Morumbi uma zona na época suburbana de São Paulo e que na época estava em início de ocupação e não por coincidência esse traçado do bairro que está inserido nesse retângulo demarcado em vermelho aqui na imagem também foi projetado pelo próprio Brat na época então em associação com o Oscar americano um ano antes do projeto dessas duas casas no quadro historiográfico as publicações nos catálogos canônicos da arquitetura moderna e nos periódicos destacam uma suposta correspondência entre a arquitetura das residências e o contexto mas não analisam nem mencionam o projeto do Brat que o bairro ficou como uma coisa ignorada ou pelo menos não revista por um determinado tema o panorama da obra do Brat que já foi recuperado nos trabalhos da Mônica Camargo de Segala na publicação do arquiteto que constituem o corpo bibliográfico essencial produzido sobre o Brat no entanto assume-se que os projetos do bairro e das casas ainda merecem maior atenção e que se analisados como conjunto podem sugerir relações até então não discutidas e menos evidentes nesse sentido o artigo busca problematizar os vínculos entre o projeto das casas e o plano de urbanização do Brat para o paineiro do Morumbi examinando em paralelo a abordagem dessas concepções sobre a paisagem do entorno bom, nessa primeira parte então falando um pouquinho sobre o projeto do bairro esse subúrbio desenhado pelo Brat cuja primeira concepção é de 49 e vai ser digamos assim delineado até aproximadamente 1958 a implantação do bairro bom, segundo Camargo a relação do Brat com o Morumbi remonta à década de 30 quando o distrito ainda era uma chácara com zonas de aliás, era uma zona de chácaras com cultivo de chá nesse período o arquiteto adquiriu uma propriedade na área que hoje corresponde ao paineiro do Morumbi e passou a incentivar os empresários a investir na região então de fato ele foi um empreendimento privado na época a área é delineada pelo Brat que é fruto da subdivisão da chácara dele e de uma grande gleba comprada pelo engenheiro Oscar Americano que está marcada aqui na imagem no centro da parcela localizavam-se as terras reservadas pelos dois onde eles construíram as residências em simultâneo empreendimento que projetilizaram para o bairro americano constitui um extenso parque de mata nativa cujo traçado definiu uma espécie de quarteirão com lógica própria de uso e privado Brat que provavelmente esperava uma valorização da região antes de subdividir suas terras hipótese que se reforça pela própria implantação que ele deu para a casa dele Brat que na época já tinha experiências com desenho urbano idealizou a formação de um bairro similar ao padrão dos bairros e jardins introduzidos em São Paulo pela City na década de 10 através do bairro Jardim América Wolf explica que a busca dessa relação harmônica entre arquitetura e natureza e a ênfase na arquitetura vista como parte da paisagem do ambiente natural era o principal fundamento do modelo de jardinado que já está bastante estudado cuja origem articula-se na tradição romântica do paisagismo inglês do século XIX em sua concepção de paisagem que era inspirado como é sabido no padrão realizado da cidade de Jardim Howardiana a natureza encarada como elemento de composição buscando-se o controle de intervenção a fim de tirar partido de sua presença visual para destacar aspectos pitorescos com referências nesse modelo Bratke seguiu princípios de concepção característicos dos bairros agardinados paulistas precedentes no desenho das ruas percursos por rilinhos acompanhavam as ruas de nível e dispensavam grandes movimentos no relevo além de oferecer vantagens econômicas ao empreendimento obviamente pela baixa movimentação de terra os quarteirões resultantes de formas irregulares e tamanhos variados foram parcelados em lotes generosos restritos à construção de residência prevendo os limites de ocupação e recuso em todos os alinhamentos em termos de operação urbana e imobiliária a par que a diferença de escala essa tarefa do brático no paineiro de Morumbi ela é similar ao encargo assumido por Barragã em 45 na urbanização dos jardins do Pebregal na região então suburbana da cidade do México no período o traçado de viés também de floresco tirou partido da topografia das rochas volcânicas da região para criar terrenos amplos exclusivamente para residências em seus planos o Barragã previa preservar a natureza mas também intervir-se dela com projetos específicos para jardins praças e espaços públicos nesse sentido em comparação Bratke não planejou para o Painel do Morumbi enriquecer a vegetação existente com estratégias mais sofisticadas do paisagismo ou mesmo planejar praças de uso comunitário além de projetar sua casa e a de americano Bratke desenhou outros exemplares para a região esses estudos provavelmente não construídos demonstram o padrão urbano que ele imaginou casas soltas com a natureza rompondo as vistas em relação direta com a arquitetura contudo embora essas propostas demonstram coerência de linguagem pela repetição de elementos e estratégias compositivas Bratke não parece ter se preocupado com a arquitetura das demais casas que viriam integrar o bairro pois não há escritos e nem registros no plano de urbanização que ficou sobre o bairro por sua natureza exuberante o Morumbi se tornou palco de obras magistrais da arquitetura moderna brasileira nos anos 50 em 49 Lina Boi e Petro Bari adquiriram dois terrenos no bairro vizinho do Jardim Morumbi onde construíram a residência projetada por Lina dois anos depois nas páginas da Habitat que então era dirigida pelo casal o Morumbi foi divulgado em duas matérias entusiasmadas com a natureza da região em 51 a revista elogiava o verde belíssimo que despontava das vistas do mais bonito bairro de São Paulo já em 53 na matéria o Jardim Morumbi Arquitetura e Natureza a Habitat relatava o avanço nas obras de urbanização e concluía que no Morumbi o progresso é palpável uma região que estava destinada a ser o prolongamento natural de São Paulo residencial eufóricos os Bardi elogiavam respeito à natureza e afirmavam que em breve surgiria a arquitetura e corrigem ou melhor a arquitetura paisagem na sequência da matéria aparece a casa de vidro projetada por Linn seguida pela residência Morumbi desenhada por Brat ainda que tacitamente a revista insinuava a arquitetura moderna como linguagem ideal para os novos bairros que concluem no período bom as duas casas projetadas pelo Brat no período a casa residência Morumbi e ao Oscar americano a primeira de 49 e a segunda de 51 e a segunda de 52 em 51 com urbanização do paineiro do Morumbi em andamento o Brat projetou para a família dele a primeira residência a integrar o bairro implantando ela na parte superior da propriedade da avenida alcançava-se a casa por uma estrada oblíquo em relação ao jardim de frente visto de longe esse corpo do edifício se mostrava elevado e insinuava a flutuar na paisagem a volumetria é simples um trismo horizontal ligeiramente erguido do solo e pousado sobre uma colina circundada pelas árvores existentes no nível superior da casa concentravam-se as atividades principais dormitórios estar jantar escritório cozinho serviço garagem lavanderia ficavam na parte inferior gerada pela própria implantação da casa ao centro da composição enaltecido pela simetria o amplo pátio gerado por subtração e volume incorporava um cenário paisagisticamente tratado ao corpo do edifício estabelecendo o acesso social numa transição gradual entre os jardins e o interior aos fundos o estar se abre para vistas em direção ao vale de rio Pinheiros por amplos planos de vidro implanta essa faixa de jardins desenhada aparece em posição simétrica articulando-se as fachadas de frente e fundos à frente um caminho sinuoso desenhado por pedras brutas delimita o percurso da entrada por entre o espelho d'água e a vegetação arbustiva aquática e terrestre na solução compositiva a armação de concreto exposta define fórticos retangulares que ordenam a forma e o tratamento das superfícies fechados abertos ou semiabertos os fórticos variam as relações entre o interior e o exterior e quando vazados emolduram a paisagem circundente esse modelo ensaiado passamos de 11 minutos certo não vou acho que vou estar no tempo esse modelo ensaiado na própria casa serviu como protótipo para o projeto da residência de Oscar americano que foi construído em meio a um vasto parque privado na solução formal o volume horizontal e as fachadas porosas definidas por portes repetem estratégias do projeto anterior da entrada do parque o corpo da residência se revela elevado e vai se descortinando no percurso que conduz ao acesso social as fachadas leste e norte de tratamento mais reservado são as primeiras a se expor já a fachada oeste aberta e mais translúcida revela o acesso social pelo pátio subtraído do corpo principal mesmo procedimento entregado na residência Morumbi combinando vegetação alta e arbustiva a um jogo de espelhos d'água que acompanha a caída do terreno o pátio magnifica o caráter do acesso e requeria uma composição pitoresca e emoldurada pela arquitetura do edifício no aspecto funcional a distinção formal entre base e corpo gerada na acomodação do volume ao terreno estabelece a setorização do programa no nível superior as atividades principais no nível inferior às áreas de apoio no salão social amplas aberturas entre braçadas integram o interior e exterior abrindo vistas para o pátio incorporado à volumetria ao oeste e para os jardins do parque e o horizonte e a varanda a leste na varanda inferior o desenho do piso se ajusta às áreas abertas da casa estendendo o interior aos jardins as formas turbilinhas delineadas por brate que foram executadas em mosaicos de pedra portuguesa compondo formas figurativas no tema foz do amazonas elaboradas pelo artista plástico Lívia Abramo que atuava em cooperação com o arquiteto próximo a casa o pavilhão de lazer reinterpreta os mesmos temas compositivos as lajes esbeltas apoiadas em colunas circulares delgadas conferem leveza à composição e contrapõe o volume retilíneo e horizontal às curvas do parque o pátio aberto delimitado na cobertura agora abriga uma árvore generosa original do terreno recuperando a cenografia característica dos acessos das casas as relações então entre essa arquitetura moderna e esse subúrbio de desenho de gás e floresco na relação entre as casas e o contexto as estratégias de brate estabelecem um diálogo de autonomia e complementaridade entre a arquitetura e a natureza ao mesmo tempo em que incorporam os jardins as casas se opõem a eles por contraste de formas nesse sentido a relação entre as partes não é de integração mimética mas de um debate típico da ordem clássica em termos de desenho essa contraposição se produz inclusive na distinção de procedimentos em sintonia com o plano de urbanização do bairro o paisagismo imediato às casas incorpora efeitos pitorescos irregulares e cenográficos através de composições recorrentes envolvendo espelhos d'água vegetação e pedra bruta já a arquitetura das casas por outro lado privilegiou a abstração por geometrias bem definidas regulares e precisas segundo características formais visualmente identificadas como modernas porém em certos sentidos partes integradas as volumetrias simbolizam a possibilidade de coexistência entre a ordem geométrica racional e o pitoresco através deles Bratt incorpora as casas em um cenário natural domesticado pela arquitetura para compor vistas do interior e do exterior além de sinalizar os acessos sociais em vez de responder a demandas de habitabilidade ou estabelecer uma diretriz formal espacial ao modo das tipologias italianas clássicas a solução dos pátios parece uma intenção de encarar a paisagem como parte do programa resolvido na arquitetura assinalando uma interlocução complementar entre as partes é isso muito obrigado Obrigado Anderson tudo bem ótimo agora temos até 11 horas a sessão ou não? Confirmado professor Tales até 11 horas Então a gente está ótimo Antes se eu puder compartilhar a tela dele a gente poder abrir para não sei se temos alguns participantes além dos membros do próprio sessão não sei se há perguntas dúvidas certamente há da minha parte há em relação aos outros trabalhos mas queria abrir para quem quiser participar acho que melhor ao invés de mandar a pergunta escrita é melhor abrir o microfone e falar se quiser participar comentar colocar alguma questão estamos abertos eu ainda estou com a tela compartilhada não não está mais não já posso que você parou posso fazer uma pergunta a gente quer claro Joana tudo bem tudo bem bom é um prazer ver todos os trabalhos eu tenho pesquisado coisas semelhantes e lido vocês aqui de casa então alguns trabalhos já conhecia e outros trabalhos que eu iniciei hoje vou procurar as pesas dissertações para poder ler e atender com vocês e daí em função disso a minha pergunta na verdade é uma inquietação também tem um desafio então não sei se vocês já pensaram sobre elas é uma proposta a primeira pergunta que aí é para todos vocês para quem quiser responder bom não sei se todo mundo me conhece eu sou Joana Mello professora da FAO a primeira pergunta tem a ver com isso quando a gente olha esse material das revistas e a gente olha publicidade há a sensação muito grande que os eletrodomésticos os artefatos de transformação dessa vida doméstica numa vida mais confortável econômica racionalizada já estavam todos à mão e quando a gente vai levantando outras fontes de pesquisa como por exemplo o IDGE e tal a gente vai vendo que embora já houvesse uma intenção em publicidade o consumo desses artefatos demorou muito a chegar a tarde então por exemplo a máquina de lavar talvez tenha sido uma das últimas coisas de entrar na casa e isso nos ajuda a pensar os ambientes porque por exemplo as áreas de serviço são tão pequenas onde sua casa na verdade é infantil então eu queria saber um pouco como vocês pensam o que é a representação da modernidade e o que é a experiência de fato dessa modernidade nessas casas e a outra coisa pensando a partir do trabalho do Anderson mas também pensando bastante nas casas que vocês mostraram eu acho que tem de fato não só no Morumbi mas várias dessas casas uma relação entre a digitalidade e a presença de uma criatura que torta muito forte e aí pensando aqui em São Paulo mas talvez a gente pudesse ir para outras entidades eu fico pensando que na escritura esse floreço não aparece justamente na permanência do uso de materiais de revestimento e eventualmente até de painéis que aparecem nas garagens e tal que fazem referência à natureza então uma profusão de uso de pedra de elementos de vasagem de tijolo mesmo nos casos do braço tem uma geometria muito machada o tijolo ali dá um toque de integração eu queria saber se vocês quando veem aquele conjunto de casos por exemplo que aparecem naquela que eu não conhecia sugestões vocês não pensam sobre isso que talvez um desafio que a gente tem agora reconhecido os diálogos com a arquitetura moderna no caso dessa arquitetura moderna que a gente tem agora como distribuidor dessa arquitetura para além da só familiaridade aí parece que o uso de elementos naturais de um certo figurativismo é uma tal de leitura sim lá que para mim tem de alguma maneira que a gente ajudou só isso só porque o tema está na minha cabeça está ótimo Joana se quiserem abrir os microfones para falar para comentar viu na Anderson Maristela já está aberto então fique à vontade a Luísa também eu posso responder sobre a publicidade para a Joana pode ser sim claro começar Joana bom dia acho que a gente já se conhece lá do IAU não sei se você se lembra a questão dos eletrodomésticos estarem chegando aos poucos é uma realidade tanto que na minha tese até baseada na tese da Martini falando sobre as pesquisas do Ibope eles estão chegando aos poucos sim por isso até eu acho essa publicidade tão acho que ostensiva e ele está chegando e a gente percebe que até a dificuldade de comercialização então em alguns anúncios você vai ver que você tem nas grandes cidades você tem a Mesbla por exemplo o Mapping mas nas pequenas cidades pequenas não nas cidades médias do interior na época pequenas ainda você tem o próprio fabricante revendendo esses produtos e a Martini fala disso da quantidade de qual a porcentagem de pessoas que tinham cada tipo de eletrodoméstico e outros equipamentos como colchão de molas e o que eu vejo também é um paradoxo nessa questão dos eletrodomésticos como é que até a Viuna falou dessa diferença entre o trabalho doméstico nos Estados Unidos e o trabalho doméstico aqui então é um paradoxo como é que você vai oferecer uma máquina de lavar roupa para alguém uma lavadora que realmente não precisa disso ela tem uma lavadeira ela tem uma funcionária como é que você vai convencer alguém a ir para a cozinha sendo que ela tem uma cozinheira então acho que essa questão até você colocar essa é muito forte colocar essa dona de casa como alguém diferenciado da funcionária doméstica e outra coisa que eu vejo que eles tem historinhas na revista Casa e Jardim onde eles colocam por exemplo criam um personagem no personagem por exemplo que a empregada está de férias como é que ela vai fazer que ela não tinha nenhum nenhum contato com esses eletrodomésticos então eles acabam através dessa história ele vai ensinando e vai explicando e colocando a necessidade dela possuir esses novos itens então eu vejo essa um grande paradoxo como é que você convence alguém a comprar alguma coisa que você realmente não precisa então acho que é uma questão bem interessante ainda ser estudada mais a fundo eu acho que é isso Oi Joana prazer só pra complementar um pouquinho essa discussão é uma coisa que está assim sempre me inquietou muito a gente vê como a publicidade ela é presente colorida estimulante e idealizada em torno sobretudo do que diz respeito a cozinha e aos equipamentos que podem facilitar esse gerenciamento de lá e no entanto as casas revelam a análise dos projetos revelam que a abundância da oferta da mão de obra da empregada doméstica que até o início do século XXI não tinha ainda nem reglamentação da sua profissão torna esse interesse sobretudo em alguns elétricos domésticos mais pesados no sentido do tipo de tarefa que eles auxiliam como a máquina de lavar roupa algo que vai entrar muito lentamente na casa brasileira de um modo geral não os pequenos elétricos domésticos você tem o liquidificador a batedeira uma cafeteira essas coisas elas vão entrar no consumo de massas com muito mais rapidez mas a ideia de que a dona de casa assume as tarefas auxiliada pelos demais membros da família é algo que a gente vai conquistar muito lentamente e muito recentemente na nossa vivência brasileira e isso está posto muito cedo na referência da casa de classe média norte-americana do pós-guerra de fato os ambientes de dependência do empregado eles praticamente não integram mais o programa da casa e a aproximação tanto o aumento do tamanho da cozinha a abertura e aproximação com esse espaço de vivência fazem parte dessa estratégia de facilitar esse gerenciamento do lar pelos próprios membros da família então eu vou só comentar mais uma coisa que mesmo no caso norte-americano a gente vai ter entre 45 e 55 digamos assim um processo também de gradativo ampliação desse digamos assim dessa entrada dos elétricos domésticos na casa né mas a partir dos meados da década de 50 isso é bastante presente comum e tranquilo né e a gente fala muito com relação a questão da própria as adaptações né a gente sempre menciona é muito parece muito lógico que a adaptação está no setor de serviço mas essa adaptação ela se revela de modos muito sutis né se revela inclusive nesse paradoxo que é você ter um amplo e massivo investimento em publicidade em relação à cozinha e a cozinha ser tratada como um elemento secundário mesmo nessas casas projetadas por arquitetos então isso é bastante forte e dá pano para a manga aí para a gente analisar e ver muito mais coisa posso fazer uma pergunta claro oi então bom dia obrigado pela apresentação de vocês tá dando o vídeo direito sim sim deixa eu me apresentar eu sou meu nome é Deli Bentes eu sou professora da PUC Rio eu tô terminando meu doutorado tá cortando o teu áudio professora seu áudio cortou a gente não está escutando acho que é o contato aí né o contato voltou veja o contato do seu eu não sei acho que foi a internet que possuiu aqui tá bom não sei até onde vocês ouviram eu falei que eu sou professora da PUC Rio e eu tô terminando doutorado aqui no ProArc na CRJ e eu usei a revista Casa Jardim inclusive eu li a sua tese para a Estela e eu usei a Casa Jardim também como uma fonte de pesquisa para a minha tese mas a minha pergunta vai sair um pouco assim desse do que estava sendo esse tema né da propaganda e tal embora eu também avalie isso acho isso importante mas tem a ver um pouco com o que o professor Salles falou sobre arquitetura de mercado tocando um pouco nesse assunto arquitetura de mercado mais Casa Jardim eu queria saber a opinião de vocês em relação a Casa Jardim como uma fonte de pesquisa porque pelo menos os trabalhos que eu consegui rastrear eles não usam a revista como uma fonte de pesquisa de arquitetura propriamente mas sim de domesticidade ou de um modo de vida ou até mesmo levantando questões de gênero e principalmente nessa década de 50 as pesquisas elas estão muito limitadas na revista para o máximo 53 elas estão muito limitadas até a década de 40 década de 50 60 no máximo 70 eu já cheguei a ver um trabalho então eu queria saber a opinião de vocês sobre isso porque enfim eu estou envolta nessa temática a minha pesquisa é num período posterior a minha pesquisa ela está centrada na década de 80 então eu queria ouvir o que vocês poderiam dizer em relação a isso a revista ser usada como uma fonte de pesquisa de arquitetura eu não pesquisei apenas a Casa e Jardim não é eu pesquisei eu assim trabalhei um pouco em uma comunicação científica com esse material e levantei todo o material mas não não me ative apenas a Casa e Jardim mas a Casa e Jardim ela se presta na verdade para vários para várias entradas assim ela não tinha é um tipo de revista que ela ela funda experiências anteriores de revistas voltadas a um público muito especializado já existia no Brasil a revista Casa anteriormente no século XIX existia a revista dos construtores que também tinha um perfil tanto técnico como também de leigo de informal tudo mais a Araújo Viana criou essa revista no século XIX mas ela se presta muito eu acho que ela tem algumas ênfases normalmente que a revista ela deixa de cobrir ela começa com uma ênfase muito eu acho que a ver entre casa cuidados domésticos com outra sessão afim decoração tem uma sessão de culinária quase mas ela se presta a vários tipos de recortes da Pirina Bodas que ele queira fazer até porque eu acho que tem em um certo período eu pesquisei mais até os anos 70 até os anos 60 pelo menos 65 ela tem uma ênfase muito clara ou pelo menos dominante em termos de espaço na revista em relação ao espaço doméstico a casa e aí sim tem uma série de iniciativas que permitem ela ser tomada como objeto de pesquisa sessões entrevistas com arquitetos fale com o construtor fale com isso tem todo um cuidado em termos de educar eu acho que educar tanto a forma de se referir ao objeto casa que é uma educação só a partir de um novo objeto se não é uma clara opção uma opção digamos taxativa em relação à arquitetura moderna há uma inclinação clara para esse tipo de arquitetura e educar o olhar educar o discurso que se elabora a seguir dessa arquitetura é o que ela parece se empenhar muito por um bom tempo eu acho que muda um pouco as ênfases da revista ao longo do tempo nos anos 80 eu não sei como é que ela é acho que casa deve ser muito residual hoje em dia ou deve ser muito residual em relação ao olhar sobre a casa do que era nos anos 50 anos 60 tinha um pouco isso não sei como fonte acho que ela é uma fonte riquíssima e ela pode permitir vários tipos de entradas essa entrada para quem quer analisar a casa para quem quer analisar o discurso de gênero na casa a construção de uma cidade digamos de um modo classe média pode ser bem usada em relação a isso tem vários tipos de recorte o trabalho a cultura do morar o lugar da mulher tem mil entradas possíveis na revista mas eu acho que por um tempo pelo menos nas duas décadas que eu pesquisei mais há uma ênfase maior na discussão de casa no espaço da arquitetura no espaço para arquitetos também e assim a gente falou muito aqui pelo menos eu falei mais de produção digamos de arquitetos ou de não arquitetos mas a revista concede muito espaço para a produção corrente da arquitetura o número um tem uma revista uma reportagem longa sobre a casa da Lina Bobardi por exemplo inclusive mostra a cozinha ninguém mostra a cozinha da cozinha linda que a Lina Bobardi tinha na casa dela que ela nunca usou provavelmente então e tem com frequência capas revistas entrevistas reportagens sobre arquitetura digamos erudita então cria essas conexões entre um público que não conhece e um público conhecedor criando uma espécie meio que um espaço de mediação entre eles então acho que dá para se usar bem mas obviamente tem que tentar extrair um pouco do discurso que a revista elabora o discurso que nem sempre está explicitado por ela eu acho que aí isso põe um olhar de quem trabalha de quem conhece de quem é introduzido de quem é iniciado na arquitetura para um para ler o material que é dirigido para um público não especializado então acho que essa interpretação deve ser bem explorada em relação a tomá-la como objeto de investigação no caso na arquitetura na casa de jardim Salles tá bom obrigada Salles Oi eu queria comentar um pouquinho naquela reflexão da Joana que acho que agora passou um pouquinho mas no fim eu não achava o lugar aqui para eu erguer minha mão tudo bem certo bom Joana prazer te conhecer eu já li também uns trabalhos teus no artigo da aposta eu li acho que tem algumas coisas que dialogam com o teu pesquisa e eu não sei se é exatamente sobou exatamente nessa reflexão que eu estava fazendo ali sobre floresco sobre os materiais e tudo mais mas acho que é algumas coisas que eu já já vinha pensando até na própria dissertação também porque eu acho que esse esse lado mais pitoresco e dessa própria materialidade às vezes que mais debate entre até figuração e abstração nas casas lubrática dos materiais mais naturais do tijolo dos murais das composições daquela do Cosme do Amazonas do próprio desenho dos jardins e tudo mais do paisagismo daqueles pátios debatem por vezes com aquelas geometrias mais puras com as formas lisas e tal e eu acho que tem duas narrativas principalmente sobre essa produção que a gente já conhece uma que é a do Bruan que vai falar que esses materiais eram de uma arquitetura que olhava mais para os Estados Unidos para Frank Lloyd Wright e que Bratt era orgânico pelos materiais porque acho que é uma coisa que não tem nada a ver na minha interpretação claro pelo fato de ser apenas uma coisa da escolha do material e tal e outra narrativa é digamos de um aspecto que eu também a meu ver não encontro muito extremamente racionalista do Bratt que eu acho que na verdade sim acho que muitas vezes ele usava claro tinha uma lógica de racionalidade e tudo mais nas composições mas muitas dessas composições tem uma a própria casa dos caras americanos que olha aquele sistema de arcadas que ele repete da casa dele ela não tem muitas ela tem digamos assim é uma tentativa de dar caráter para essa residência de dar um caráter digamos quase que palaciano para essas residências num ar moderno se tu olhar aquele sistema de pórticos ele não está tão bem articulado com a composição da casa em termos de planta de estrutura e tudo mais quanto está na própria casa dele então eu posso perguntar já que se colocou uma coisa para você e para a Joana só para perguntar mas se não responder porque esse portal que ele usa nessa casa ele usa recorrentemente mas a meu ver me traz muito mais a lembrança a arquitetura do Terrane o Asilo Santelli outras obras mais muitas obras do Terrane usam essa estrutura essa grade como elemento organizador do objeto arquitetônico com frequência eu não sei onde é que se o Brat que conhecia ou não mas é uma construção mas é muito mais próxima talvez exato só que às vezes eu acho que essa grade essa grelha e tal ela nem sempre nas casas do Brat aparece como uma coisa que coordena tudo às vezes ela aparece mais como um elemento de fachada quase que como os palácios de Brasília aquela coisa plugada na fachada para dar quase que um caráter palaciano do que uma coisa que articula toda a composição então assim pelo lado dos materiais do uso do tijolo da pedra da própria fosa do Amazonas lá na casa do Oscar Americano e do próprio desenho dos pátios eu acho daquelas entradas que tem aqueles espelhinhos d'água aquelas coisas bem vitorescas de fato eu acho assim olhando e aí saindo do racional saindo do Frank Lloyd lá eu acho que é apenas uma coisa para dar um certo caráter doméstico para essas casas para talvez assim não radicalizar de um certo lado a abstração do puro do duro para dar uma cara mesmo de casa e para de fato fazer isso não sei de um certo modo assim porque a gente sabe que Bratica trabalha principalmente com uma elite ali né Oscar Americano principalmente que talvez não estivesse tão disposta assim claro estivesse aceitando uma arquitetura moderna mas talvez não uma arquitetura tão radical tão radical no sentido do que vai vir depois com Escola Paulista quanto vai vir com outras outras coisas que desenvolvem em São Paulo então eu acho que talvez essa coisa dos materiais seja quase que e do pitoresco seja quase que uma coisa assim que vai tentar realizar uma certa mediação entre uma abstração e uma e um certo ar mais informal digamos assim das duas coisas então acho que pegando um pouco por esse lado eu vejo muito como uma coisa de conferir caráter mesmo do que ser racional ou de ser assim o haitiano ou outra coisa do tipo enfim não sei se foi muito na linha mas acho que era isso professor só para avisar que às 11 horas é o Bruno terminaríamos e a professora Carolina teria uma pergunta para fazer acho que ainda dá tempo de dá tempo pelo menos a pergunta que era um prazer enorme revê-los mesmo que seja assim ainda tão distante parabéns a todos pelas apresentações pela escolha do tema da mesa também a casa em si não é um tema de pesquisas minhas sou professora da Universidade de Sergipe mas é um tema de constante interesse de contínuo interesse a minha pergunta é um pouquinho eu saio um pouco da casa mas como vocês trabalharam muito com revistas e essa análise das publicidades ao longo das apresentações eu fiquei me perguntando esse morar nessa divulgação dos espaços ele aparece de maneira genérica nas publicações ou existe uma relação clara e um discurso direto de que esse é o espaço da casa unifamiliar e como ele se aplicaria a casa multifamiliar ou seja o apartamento que nesse período também está em grande divulgação nas grandes cidades e se expandindo para os pequenos centros urbanos no Brasil principalmente na década de 60 então a pergunta é se através dessas revistas e dessas publicidades há uma relação entre esse bom viver do subúrbio e da casa moderna unifamiliar a adaptação ao morar em apartamento que também vai incorporar esses elementos domésticos não da mesma forma claro a espacialidade é outra talvez não a revista Casa Jardim porque há uma proposta de um objeto específico mas foram citadas outras revistas Acrópole Habitat Cruzeiro enfim é uma dúvida na verdade uma pergunta que surgiu ao longo das apresentações obrigada tem uns dois minutos então alguém pode responder colocar eu posso comentar rapidamente sobre a presença disso no álbum nas sugestões o álbum ele traz na verdade uma seção específica ele traz as casas de um dois pavimentos e tem uma seção específica sobre os apartamentos onde eles mostram realmente vários exemplos de pequeno porte de médio porte e até maiores e a impressão que dá é que é voltado principalmente para produtores imobiliários pessoas pequenos construtores ou construtoras que estão se estruturando nessas cidades para produzir sim também essa tipologia moderna de morar Oi Carol Bom no caso da revista Acrópole as revistas mesmo a artes na arquitetura e as revistas mexicanas que eu também trabalhei que não foram alvo aqui da discussão embora o objeto caso seja muito forte em paralelo também comparecem os edifícios multifamiliares ou morar em apartamento a publicidade sobretudo das revistas especializadas ela é muito dirigida a um público mais técnico então você tem muita publicidade de cozinha mas você vai ter publicidade de revestimentos de fachada de esquadrias de elevadores então dentro de um discurso que também valoriza essa ideia de um morar moderno de um morar confortável com alvos específicos mas sim comparece sim e se esse for o interesse é possível também dedicar um olhar mais dirigido a esse nicho do edifício de apartamentos não sei não é bem uma pergunta para a resposta para a Carol mas tem uma acho que interessante nesse recorte 50 60 50 70 é que tem uma espécie de um patrimônio comum que foi construído vem construído nas décadas anteriores 40 sobretudo 30 40 e que ganha maturidade nesse contexto é um patrimônio comum que vai ser muito solicitado por vários agentes e vai ser também objeto de várias interpretações muito mais algumas comprometidas de certa modo com o projeto claramente esboçado socialmente engajado ou apenas intenções de captura desses discursos formais ou retóricos também para fins comerciais mas o que é legal é que tudo isso se alimenta da mesma fonte contribui para essa fonte mas também se alimenta muito dessa fonte por exemplo o que é fantástico esse contexto é você ter uma indústria de material de construção e de acabamentos que ela atende que ela abrange desde a casa suburbana feita por um pedreiro até um edifício e aparece mesmo material um edifício feito por um arquiteto renomado em São Paulo em qualquer outra cidade grande porta nesse momento ou seja há uma espécie de uma condição comum de produção que é um fato raro e que acho que hoje a gente não conta mais com isso a gente costuma pelo menos eu costumo ver que sempre tem um pouco a ideia de uma década de um período heroico de uma década dourada da arquitetura moderna em vários países no Brasil nos anos 50 60 sobretudo 50 até Brasília eu acho que Brasília é meio forçada mas vamos lá Brasília que acho que tem outros índices de percepção para entender esse processo ao se entender essa digamos essa permissividade essa abertura para 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 a construção para acabamentos para soluções de decoração que isso abrange diversas esferas de consumo diversos circuitos profissionais isso para mim é um exemplo mais poderoso dessa potência de uma cultura arquitetônica que naquele momento estava muito vigorosa e que se perdeu e por várias razões pode-se entender porque se perdeu a gente está sem estar com pouco tempo agora a gente não vai poder mais daria tempo para uma pergunta mais são 11h04 vamos até 11h10 segundo o Bruno nos permitiu não sei se tem mais alguma colocação se não eu queria se alguém tiver mais alguma colocação quiserem perguntar entre si se não houver eu queria muito agradecer a todo mundo que participou que se dispôs a participar da sessão pessoas que não conheciam como Anderson como a Luísa que só consegui contactar por conta dessas tecnologias maravilhosas que nos permitem falar em qualquer lugar que a gente esteja acho que é bom essa sessão trouxe uma série questões para mim trouxe questões que eu não pude discutir aqui porque eu não quero ficar o tempo todo interrompendo vocês mas sim suscitou uma série de questões que dá para desdobrar posteriormente melhorar os trabalhos avançar e pensar em publicizá-los de maneira mais larga possível tanto agradecer as pessoas que assistiram que participaram aqui da sessão espero que tenha sido útil de algum modo para vocês e agradecer também o pessoal da organização do Ampar porque foi muito tudo muito sereno tudo muito tranquilo muito correu tudo muito bem muito obrigado Bruno o pessoal todo que está dando assessoria ao evento eu estava muito receoso porque seria a primeira sessão do primeiro dia eu falei puxa vai dar alguma coisa errada mas não aconteceu nada errado então foi tudo bem muito obrigado a todo mundo se quiserem falar podem abrir o microfone se complementem pessoal só para a gente dar uma publicidade bem legal para o evento se vocês puderem ligar a câmera para a gente dar um print rapidinho coisa rápida só para cumprir o rito por gentileza todo mundo que está aqui os 23 os 20 são quantas pessoas 20 pessoas chegamos a ter 23 professor com um apoio técnico mesmo de informática eu arquiteto pesquisador e o Berli também então tinham 22 pesquisadores na sala ótimo então beleza processão normal já é bastante imagina tá ok então obrigado a todos vocês sorriso com o Gatti pro Edal Park espero que todos aproveitem a Bia chegou ali Bia sorrisão por gentileza isso isso aí Guilherme e professor essa foi a primeira sessão obrigado foi bem foi tranquilo acho que um tema super interessante que realmente abordou essa questão do modernismo e boas-vindas ao modernismo e boas-vindas ao encontro também que eu acho que vai ser muito produtivo ao longo da semana isso isso uma semana cheia valeu então obrigado a você obrigado a todo mundo tchau se cuidem pessoal obrigada fiquem em casa usei máscara obrigada gente foi tudo obrigada tchau 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 tchau